Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemadicas. Eu sou o Eduardo e a gente está na 18ª aula de um total de 38. Esse projeto é o Banrisul Express 2015, somos eu, o canal Matemadicas, e aproveite para se inscrever no canal e não perder as questões ou aulas às terças e quintas, que vai ser até o nosso concurso em dezembro de 2015, todas as semanas que antecederem a ele vai ter bastante questão. E os três canais que estão juntos aqui estão na descrição desse vídeo, para que você se inscreva também e acompanhe as aulas deles, os meus amigos aí. O Alessandro Trovato, o Cláudio Damasceno e o Alberto Zander, ok? Essa questão, a próxima, que vai acompanhar essa aula, está aqui na descrição desse vídeo, assim como no blog do Matemadicas. Não deixe de se inscrever de novo no canal Matemadicas. Já se inscreveu? Vamos lá, vai ser bem legal. Essa questão eu vou deixar na tela aqui, para que você resolva e acompanhe a resolução aqui. E aí, conseguiu resolver? Essa questão, ela tem um enunciado gigante, mas a resolução dela é muito mais simples do que vocês imaginam. Vamos lá. Uma das formas de se aumentar a margem de lucro de determinado produto vendido em lotes, consiste em manter o preço da etiqueta, de etiqueta, e reduzir a quantidade de itens do pacote. Um comerciante costuma vender, em sua mercadoria, iogurtes em caixas contendo 10 frascos cada. Então, nós temos os frascos, que são 10, ao preço de 10 reais da caixa. Então, nós temos a caixa aqui, caixa, 10 reais. E aí, fazendo o preço da caixa por frasco, reais, pela quantidade de frasco, nós vamos ter 10 dividido por 10, dá 1 real por frasquinho. Ok? Não tem problema. E aí, ele fala, para aumentar a margem de lucro em cada caixa, ele decidiu reduzir a quantidade de frasco da caixa para 8. Então, tinham 10, foi para 8. E manteve o preço de 10 reais a caixa. Então, vamos calcular aqui o quanto deu. 10 dividido por 8, nós vamos ter aqui, 10 dividido por 8, nós vamos ter 1,25. Então, quanto aumentou daqui para cá? Aumentou, aumentou, 25 centavos. Certo? E aí, o que ele pergunta? Desse modo, qual foi o aumento percentual no valor, ou melhor, qual foi o aumento percentual no preço de cada frasco de iogurte contido na caixa? Então, ele quer o precinho de cada frasco. Nós vimos que na primeira situação era 1 real por frasco. E aí, na segunda, 1,25. Qual que é a porcentagem? Lembram-se? Se você não viu essa parte pelo todo, já teve, já caiu uma questão nessa... Já resolviu uma questão e, ó, já está se repetindo. Então, esse tema é bem capaz de cair no seu concurso. Então, se você não viu essa questão, clica nessa letra aí, aqui, para que você resolva essa questão também. Então, vamos lá. É a parte... Pelo todo Vezes 100 E o que seria essa parte pelo todo? Qual que foi a parte que aumentou Daqui para cá? Aumentou 0,25. Então, 0,25 E o total de quanto? E o total de 1 real Vezes 100 E aí, resolvendo essa conta, 0,25 dividido por 1 é 0,25 0,25 Vezes 100 Fazendo essa conta, 0,25 vezes 100 vai dar 25% E aumentou 25% Isso está na letra A Ok? Essa questão daria para resolver por regra linha de 3 Mas, pensando nessa parte pelo todo Nada mais é do que aumentou de um total anterior Isso aqui simplifica e a gente ganha tempo Vocês viram como a gente resolveu rapidinho? Voltando ao raciocínio A gente vai ser a porcentagem a parte em um total Qual foi a parte que aumentou? 0,25 E o total de quanto? O total de 1 real Ok? Espero que vocês tenham entendido essa questão Não deixem de se inscrever no canal Para que vocês não percam mais nenhuma questão ou aula O Matemáticas tem aulas às terças Aulas ou vídeos, melhor dizendo Vídeos às terças e quintas Não deixem de se inscrever para que você não perca mais nenhum Compartilhe, dá aquele joinha E vão aprender a Matemática de uma forma muito mais tranquila Muito obrigado Até a próxima aula Tchau 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 Tchau